O que que houve, galera? Mudaram o uniforme do judô e não me avisaram nada, é? Não, mestre, é piolho mesmo. Pensei que vocês estavam tentando matar as minhocas que vocês têm na cabeça. Mas, brother, você não entrou na onda por quê? Olha, brother, acho melhor tu passar um pente fino, porque senão vai sair até barata dessa carrapinha. Porra, meu irmão. Vai ficar a preço. É, tu ficou bolado? Não, porque eu não gosto de ver amigo meu. Ai, moleque, o que é isso? Brincadeira mais boa, sal, rapaz. Sabe que tem hora de brincar? Não, sai, 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 não, sai. Pera aí, brother. Ele deve ter se machucado, gente. Vai, vamos entrando, vamos entrando. Vamos se alongando. Tá. Oi, brother. Tava te procurando. Oi, Jade. Você tá sumido, hein? O que te ouve? Ontem não te vi, hoje também não. Ué, eu fico lá na cantina, só você passar por lá. Ah, mas na cantina não vale, né? Você tá trabalhando. Mas, que bolha essa daí, hein? Ah, de medicine bowl. Foi o Hugo que indicou, sabe? Pra gente ficar mais forte, ó. Pesadona. Ai, ai, Jade. O que houve, brother? Eu te machuquei. Não. Toma. Não. Foi nada, não. Foi só um susto. Mesmo? Agora, deixa eu ir lá, que eu tenho que trabalhar. Mary? Mary? Ô, Mariana. Oi. Vem cá, vem cá. O que é, irmã? Vem cá. É... Eu quero te mostrar essa revista de moda. Ela, pra mim, é uma bíblia, sabe? É chiquérrima. A editora é a Jane Luxo, amicíssima a mim. É mulher. GLS, multipoli mix, de escola derrima. Maneiro. Maneiro? Maravilhoso, Mariana. Porque, além de tudo, ela dá dicas de como transformar as minhas roupas surradas e batidas em um figurino todo novo, sem gastar um cento. Cento? Cento, dinheiro. Sem precisar comprar roupa, Mariana. Mas bem que você tem que ter um mínimo no guarda-louca, senão não tem mágica que chegue, né, Mariana? Eu não sei, Mary. Porque eu sou o tipo de mulher que acredita que com uma boa ideia na cabeça, criatividade e uma revista de moda na mão, acho que só isso já faz milagres, sabe? Mariana! Olhando pra você agora, menina? Você dá pra ser modelo? Que isso, Magalha? Tá maluca? É, se leva jeito. Não, não. Magali, bem que você podia me ajudar, sabia? Ai, graças a Deus, eu achei que não fosse perguntar nunca. O quê? Nada, não. Não, eu tava pensando alto aqui. Não, fala. Sabe o que é? É que tem uma festa aí pra eu ir do aniversário do pai do mamão e ele me convidou. Mentira! Ué, por que esse espanto todo? Não, eu exagerei no espanto, mas continua. E aí, sabe o que é, Magalha? Eu, você tinha que me ajudar no meu modelinho porque eu não tenho roupa. Eu? Pode? Não? Claro, com certeza. Eu ajudo com o maior prazer. Meu Deus. Eu ajudo com o maior prazer. Amém. Amém. Brodem? Caramba! Que machucados são esses?